Se você quiser fazer caramba como essa, então continue o vídeo. Tá, basicamente você vai esquentar o cano de PVC no fogo, né? E depois quando ele ficar mole, você vai pegar e vai cortar ele com a faca, uma faca quente, né? E por isso a faca velha. Basicamente você vai fazendo isso e deixando ele mais ou menos reto. Você pode usar a madeira ou a superficializa pra fazer isso. Eu tô usando um pano aqui, mas eu recomendo que você use a madeira. Se você quiser, você pode colocar a luva e tal, pra não queimar sua mão, né? Porque isso dói e tal. Então cuidado pra luva não pegar fogo nem nada do tipo, porque isso também dói e acho que dói mais. Depois de fazer isso, você vai recortar os moldes, né? Que eu vou deixar aí na descrição aí pra vocês baixarem. Esses buraquinhos aqui no canto, não são pra você cortar, tá? Eles são só pra mostrar onde você vai ter que fazer eles na faca. Basicamente depois de fazer isso, você vai pegar os moldes e colocar na chapa de PVC que você fez. E passar eles. No caso eu tô usando a... Eu não sei se caneta normal risca isso, tá? Então, não sei. Depois eu vejo. E coloco na tela. Porém eu acho que não risca. Acho que caneta normal não risca PVC. Depois que você riscar todo o molde e colocar ali, você vai ir no fogão. Vai esquentar o PVC e vai cortar com a tesoura. Sim, tesoura mesmo. Como é que você pega uma tesoura velha? Senão sua mãe vai te dar uns tapas. Então pega uma tesoura velha aí, uma tesoura que não corta muito bem. Essa tesoura aí que eu tô usando, ela não corta papel, mas ela consegue cortar o PVC, tá? E você vai basicamente deixar o PVC mole e cortar. Depois você vai pegar essa parte ali, a parte redondinha. Você vai pegar a faca, esquentar e fazer um buraco lá, né? Que a tesoura possa entrar pra cortar. Essa também é uma parte difícil de cortar esse negócio. Depois disso você vai pegar e esquentar toda a faca. Pegar a madeira e colocar em cima dela. Mesmo assim, ó, e ficou algumas partes no coisado. Então aqui essa parte que eu tava falando dos buracos, você vai fazer eles aqui, né? Pegar assim pra gente esquentar a faca e colocar ali. E ali, ó, fazer os buracos. Esquente um pouco a faca. Arrume algumas coisas lá e tal. No caso, a parte de trás ali que eu tô arrumando. E não esqueça de fazer os buracos ali também. Esquenta a faca e se você estiver com dificuldade, esquenta o PVC também. E eu só esquentei a faca. Não, é a faca. É que eu confundi com as facas. Porque eu tô fazendo a faca com a faca. Tá, basicamente você vai esquentar todo o PVC e colocar a madeira em cima. Não precisa colocar tanta pressão como eu tô colocando no vídeo, tá? Mas é recomendado que você coloque um pouco. É porque eu já tinha feito isso uma vez e não ficou tão reta. Então ela fica totalmente reta. Depois você vai pegar e vai colocar o molde do cabo no EVA, né? Esse aí é o EVA grosso, tá? Não é aquele EVA normal. Se você não achar o EVA grosso pela sua cidade, tiver tipo uma papelaria de esquina ou de bairro, basicamente você vai pegar alguns do fino e colocar em cima do outro, né? Você corta as duas partes. Depois você vai pegar e vai pegar a cola de contato e passar no cabo e na parte da faca onde vai ficar o cabo, né? Se você não sabe usar, você tem que passar nas duas perfis. Se você pegar aproximadamente 10 a 5 minutos e colocar as duas, né? Igual você tá vendo ali no vídeo. No caso eu cortei, eu colei meio errado. Então se você fizer o mesmo, também corte os excessos. Pegue uma lixa. Basicamente você vai colocar em algo redondo, né? Algo cilíndrico e passar na parte da faca. Pra fazer aquela parte onde fica o dedo, acomoda o seu dedo na parte da faca. Recomendo que você use uma lixa melhor, tá? Essa lixa que eu tô usando é um pedaço de lixa velho lá que eu achei. Então tá um pouco difícil de fazer aí no vídeo. Porém, né? Comprei uma lixa nova e tal. Agora não deu pra comprar. Depois disso arrumei os buracos lá, né? Que provavelmente não vão estar aparecendo com o PVC. E também passem a lixa nesse buraco aí que você vai girar a mão, né? Porque se você não passar a lixa ali, é bem provável que você não tenha recortado ele muito bem. Então pode ser que machuque sua mão na hora de girar. Então passe a lixa ali. Também deixa ele melhor, né? Porque bem provável que você não tenha recortado muito bem. E aí atrás também nas partes dos buraquinhos que você fez. Após isso você pegar e esquentar um pouco a faca e passar nos lugares que você passou dos dedos. Isso é pra não ficar uma textura meio de, sei lá, desgastado, né? Você vai fazer aquele detalhezinho com a faca também, não precisa cortar. Eu fiz um detalhe errado, então meio que nem gravei. No caso você vai passar a faca em algumas partes também, a quente, né? Algumas partes do cabo da outra faca pra deixar melhor. E os buracos ali atrás e do lado também que você vai deixar realista. Agora você vai pegar e esquentar um pouco a EVA e colocar algo com a textura desejada ali no cabo. No caso eu peguei a capa do celular porque ela tinha uma textura meio de... A textura é legal, cara. E aí deu essa textura assim. O sensor vai basicamente esquentar. Eu não recomendo que você esquente tanto. Se você esquentar uma vez e colocar a capa já tá ótimo. É que eu não sabia muito bem disso. E daí toda vez que você fazer um lado vai sair outro se você ficar esquentando tanto. Porque como ainda vai tá quente, vai fazer de um lado, vai colocar pressão e vai tirar o outro. É meio complicado, mas dá pra entender. Agora você vai basicamente pintar elas. Tem várias cores de caramete. Tem todas as cores possíveis, até de arco-íris lá e tal. Eu ia pintar de preto, mas acabou que minha tinta preta é meio ruim. E é aquela tinta meio xadrez. Que você coloca na parede e tal. Então ia ficar soltando tinta. Então eu decidi pintar de azul, né. Não esqueça de pintar os cantinhos também. Lembrando que o cabo da caramete eu coloquei azul no meio. Porém eu recomendo que você coloque preto. Que realmente só o cabo de madeira que é azul ali. Que é da cor da lâmina ali no meio, né. E eu não sei se tá pegando muito bem. Ela fazia muito cosplay com ela Muita coisa Eu não lembrei tentando fazer ela Demoguei aproximadamente uma hora e meia Duas horas pra fazer E o que demorou mais foi a tinta Porque essa tinta pra secar ela demora Na boa, ela demorou muito pra secar Já fazia muita coisa com ela Cara, na boa não poderia ter uma faca dessa de verdade Eu já bati ela no meu braço várias vezes aqui no pulso Agora não dá porque tem isso aqui Que é borracha e protege Mas se não tivesse isso aqui, né cara E tal, você vai fazer muita coisa Da hora com ela, né cara Eu bati aqui na minha cadeira E... é né cara Vou colocar um videozinho agora De mais ou menos quando ela ficou um pouco mais de perto Bem, a Kagamite ficou assim, ó Se vocês podem ver, ela tem alguns detalhes É como eu não tenho que ser pinte melhor Melhor é ser uma tinta spray Porque essa tinta que eu usei aqui É uma tinta acrílica Calma, deixa eu pegar ela aqui Ó E essa tinta não, sei lá Não ficou muito boa no PVC Olha como ficou Com essas marcas aqui Então eu recomendo que você pinte com outra coisa Talvez tinta spray ou não sei É uma pintada de preto Só que aquela tinta que eu tô pintando As coisas tá muito ruim E eu não tenho outra tinta preta Então eu pintei de azul mesmo E ficou legal, cara Olha o vídeo aqui Eu só não vou agirar porque senão eu vou derrubar tudo, né Praticamente dá pra você fazer muita coisa Se quiser fazer cosplay e tal Se não quiser se cortar nem nada E eu não vi nem um vídeo ensinando a fazer Uma de PVC, né Então é, se gostou do vídeo Se inscreva no canal Ensina a fazer mais coisas como essa E adeus Então é, se gostou do vídeo